Deus é do nosso lado, Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero que você entenda que você veio a esse mundo para lutar, vida mansa não tem para ninguém mesmo, se você acha que, ah pastor para mim está muito difícil, menino, vem conversar comigo, que eu vou te dar umas informações de gente que provavelmente está bem pior que você, e você vai ficar tão alegrinho, ok? Então não há nenhum complô contra você, o inferno, o inimigo se levantou, ah pastor o inimigo está furioso contra mim, não, está furioso contra todo mundo, eu já falei isso aqui, esse dia depois de um culto, a irmã falou comigo, olhou para mim nos meus olhos, e veio assim no manto, já mandou logo, pastor tem uma revelação, o diabo está furioso com o seu, mas com aquela cara de quem queria me botar medo, o que ela não sabia é que eu sabia, da real situação, e aí eu olhei para ela e falei, irmã, ele está furioso com a senhora também, aí ela me olhou, mas como assim? Então a função do diabo é roubar, matar e destruir, deixa eu te dar uma noticiazinha, para você que está começando agora, ah pastor o diabo é assim, se eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, não rola, certo? O negócio dele é roubar, matar e destruir, você tem algo que ele detesta, a imagem e a semelhança de Deus, amém? Então nós viemos aqui para lutar, muitos de nós estamos vivendo um momento de adversidade, mas fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas quando eu olho para a vida desse camarada, preste atenção, no verso 44, pensando porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes, e os conhecidos, preste atenção, olha o que é um cara crente, homem, cidadão, religioso, o filho dele desapareceu, Jesus está sumido, três dias, três dias, ninguém sabe onde é que ele está, mas a maneira, e aí eu tenho que colocar Maria, é fácil entender porque esse casal deu certo, porque é uma mulher, que ouve o que Deus tem a dizer, é casada com o cara que ouve Deus, quando um homem que ouve Deus, se une com uma mulher que ouve Deus, o negócio é diferente, o problema é que hoje vemos uma mulher que ouve Deus, casada com um cara que não ouve Deus, ou um cara que ouve Deus, é casado com uma mulher que ouvia Deus, porque quando um homem, como esse aqui, ouve Deus, é casado com uma mulher que ouve, o que Deus tem a dizer, o negócio vai para outro nível, o que que eu quero mostrar aqui, é um cara que é parceiro, um cara que é amigo, que está junto, está junto, olha, eu posso falar para você, o Mery está aqui? Não, não podia confirmar, mas depois você pode perguntar a ela, uma das maiores reclamações da minha esposa, durante muito tempo, foi, você não é meu amigo, Cláudio, você faz as coisas, sozinho, você toma as decisões, minha mulher por muito tempo, se queixou disso, eu gosto de olhar, e para mim, esse é um cara que é um exemplo, e me mostrou muito, a maneira com que, ele vai, Maria está grávida, é verdade, podia ter deixado ela na casa da mãe dela, na casa da mãe dele, num ambiente onde Maria pudesse dar a luz, você quer usar o texto bíblico, para defender que ele tinha que nascer em Belém, não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo a parceria, a parceria de uma mulher grávida, andando no lombo do animal, ou a pé, fazendo uma viagem com seu marido, porque era parceiro, parceira, sabe, chega num ambiente onde não tem conforto, não há confusão, não, sabe, estava fazendo uma viagem, naquela viagem, provavelmente, o ambiente onde os dois, iriam se abrigar, não era o adequado, nem para uma mulher, né, que não estivesse gestante, ainda mais uma, num ambiente, para dar a luz, mas sabe como é que os dois estavam? Juntos, agora Jesus sumiu, três dias, como é que eles se resolvem? Juntos, juntos, José e Maria e Deus, José, Maria e Deus, quando Maria engravidou, José, Maria e Deus, vou mostrar a vocês, quando uma viagem tem que ser feita às pressas, eu gosto das fases da vida deste homem, porque tem hora que ele é marido, sabe, e me deixa muito triste, quando eu ouço alguém dizer, que José não merecia, ter Maria como mulher, não merecia se deitar, com Maria, para ter, um filho, me deixa triste, quando eu vejo os católicos, muitas vezes, os religiosos, né, não vou falar católico, aqui não, porque parece que eu estou, e não é isso, eu tenho um apreço muito grande, mas quando eu olho, para uma visão, que me parece que há uma desonra, de ir em Maria, e se deitar com o homem, do nível de José, isso me entristece, porque eles eram tão amigos, tão parceiros, tão capazes de resolver as coisas, de uma forma tão linda, que o relacionamento entre os dois, era algo extraordinário, quando eu olho para isso, eu vejo, um excelente marido, mas, já mostrei a você, ele como, homem, enfrentando, seus medos, suas adversidades, como cidadão, cumprindo suas obrigações, como religioso, fazendo aquilo que acreditava, como companheiro, e amigo, e parceiro, mas agora, eu quero te mostrar, mais uma das facetas, desse moço, ainda no capítulo 2, de Lucas, como eu disse, fica difícil, de sair de lá, verso 13, Lucas, capítulo 2, verso, de número, pera um minutinho, deixa eu ler o 22, peraí, que eu anotei errado, só um minuto, por favor, capítulo 2, ah, é Mateus, eu falei Lucas, por isso que eu estava errado aqui, perdão, é Mateus, capítulo 2, verso 13, preste atenção, tendo ele partido, eis que apareceu, um anjo do Senhor a José, em sonho, e diz, desponte, toma o menino, e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes, há de procurar o menino, para o matar, preste atenção, que agora eu quero falar, do José que é pai, agora não é marido, agora não é simplesmente, um cidadão, um religioso, ou um homem, lidando com os desafios, a hora agora, é de se comportar, como pai, seu filho, está em perigo, é isso, o menino, está em perigo, ele está, em Belém, de passagem, ele só foi para, cumprir, uma obrigação, de cidadão, assim que terminar, suas ferramentas, estão em Nazaré, sua carpintaria, está em Nazaré, seus clientes, estão em Nazaré, Nazaré, é o ambiente, de sua subsistência, é onde ele tira, seus recursos, é onde ele ganha, o dinheiro, para sustentar a Maria, e agora, para sustentar, Jesus, é para lá, que ele deve ir, sim, mas o anjo, aparece, e diz para ele, agora não é hora, de pensar em dinheiro, agora não é hora, de pensar, em empresa, em trabalho, agora é hora, de ser pai, agora é hora, de pegar um pouco, do seu tempo, para proteger, esse menino, porque estão tentando, matá-lo, e José, ele toma, um posicionamento, de pai, depois de ser, tanta coisa, não podia ser, Deus não poderia, entregar seu filho, para, que se comportasse, né, ou nas mãos, de alguém, que se comportasse, de outra forma, que não fosse essa, agora, José vai para o Egito, e quando ele recebe, a notícia, que Herodes morreu, ele volta, e quando ele volta, não volta, certo, mas para o mesmo lugar, o propósito, agora, era de, agir como pai, de proteger, ele educou, ele apresentou, Jesus, era tão filho, de José, pelo menos, José, tratava assim, que todo mundo, que via Jesus, quando Jesus, dizia quem era, você sabe, o que as pessoas, diziam, não é este, o filho do, carpinteiro, não é este, o filho de José, e de Maria, porque ele, soube ser pai, esse cara, para mim, é um exemplo, por tudo isso, dois capítulos, em, Mateus, dois capítulos, em Lucas, e ele sumiu, ninguém, ninguém fala mais dele, eu acho, que o grande desafio, nosso como crente, falo isso de mim mesmo, em meio, as minhas crises, as minhas adversidades, os meus problemas, aquilo que eu vivo, eu estava conversando com o Alex, lá no, no meu gabinete, falando, que a minha última postagem, em rede social, foi dia 15 de setembro, e eu fico olhando, e eu olho muito, para a minha vida, porque eu sou pastor, e fico pensando, que tipo de crente eu sou, que tipo de cidadão eu sou, que tipo de patrão, eu sou, que tipo de marido, eu sou, que tipo de filho, eu sou, que tipo de amigo, eu sou, a Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo, e veja se não está reprovado, e veja se não está reprovado, e veja se não está reprovado,